Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha. Aquele show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira há 40 anos. Alô, TV Leste, vem! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Isso mesmo, eu aqui, hoje é quinta-feira, dia de TBT, estava me lembrando que a primeira vez que eu entrei oficialmente como apresentador aqui do Balanço Geral foi em 5 de junho de 2017. Gravei para o Instagram da TV Leste aqui, então já é dia de lembrança. Você vai mandar a sua foto aí, de uma lembrança boa nesse dia para a gente, no 9911-1443. É a TBT, é quinta! Eu lembro que a sua audiência faz o BG, cada vez melhor! Com vocês, Nicomédias Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, lá vai embora o dezembro, daqui a pouco é o Natal. É, o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera, que está instalada lá no Pico da Vituruna, no 1123 metros de altitude. Pensa numa câmera bruta! Aí, ó, mostrando Vila Rica, ó! Ué, sabe que achou nós ali, nós, nós aqui? Cadê, hein? Vocês estão conseguindo ver lá, mano? Você e o Nick? Está mostrando a Vila Rica, mano. Qual o lado da Vila Rica? Estou tentando achar nós ali. Cadê? Não precisa... Dá não, está do outro lado, não está? É o outro lado da Vila Rica. Eu tentando achar nós aí. Mas daqui a pouco tem uma câmera instalada aqui no Pico. Aí está mostrando a Vila Rica. Viva a Vila Rica! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, que está realmente aqui na Vila Rica. Mostrando aí. Ah, olha o fogo lá, ó! Eu já vejo logo o fogo, ó! Ó, ó, ó! Ó, calorão desse, fogo, fogo, fogo de pastagem, fogo de lixo, fogo de não sei o quê. Meu Deus do céu! Olha a pedra negra brilhando! É, hoje está ensolarada, hein? Aí, ó! De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura pode chegar a 34 graus. Ah! 34 graus a gente domina fácil no peito e faz o gol. É ruim quando chega a 40. 34, tranquilo. E aí, 34 eu fico sem água e no sol. É! Ah, se aumentar esses 5 graus que vocês falaram aí, nós estamos lascados. 34 mais 5, 39. Aí não. Umidade relativa do ar varinha entre 35% e 85%. Com essa imagem belíssima aí, que pega um pouquinho da 116 também, né? É, a gente faz a saudação à princesinha do vale, governador Valadares. Viva Valadares! Viva o leste! Viva o nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar, né? E o balalho tá cheio, ó!